Fala galera, começando agora mais um vídeo aqui no canal, estou me preparando para entrar na pista Para quem ainda não assistiu o outro vídeo, volta lá e assiste para vocês verem como foi o nosso dia de treino Aqui no campeonato Drift Show, bem diferente do dia de hoje E é o seguinte galera, hoje é o dia da competição, já me chamaram ali agora para alinhar Eu passei direto na repescagem, para quem assistiu está ligado, fiquei no primeiro lugar Fica seca agora, estamos com o Z da Escolinha, participando do campeonato Tem vários monstros aí do esporte, andando forte, com seus carros oficiais, com seus pneus grandes Mas aqui vocês sabem, é 280 cavalos, pneuzinho 225 e é o que dá para a gente fazer Vamos que vamos, tentar disputar com os grandes nomes E é isso aí gente, vamos se divertir, vamos gravar o conteúdo para vocês Bora lá para baixo alinhar e descobrir quem vai ser o nosso primeiro competidor É isso aí galera, vamos competir contra o Renan Renan para quem não sabe é youtuber, vocês estão vendo aí na tela Conheço ele, já troquei ideia com ele outras vezes, conversei com ele ontem E agora a gente vai acelerar juntos Pela primeira vez, ele também está com um 350Z É um 350Z da Drift Show, um carrinho igual o meu Talvez, não sei, não olhei o carro perto, mas eu sei que é aspiradinho e meio que original Vamos embora né Bora acelerar e dar um rolê Lá vai de agora Lá vai de agora Beleza? Lá vai de agora Lá vai de agora Beleza? Lá vai de agora Isso aí galera, primeira batalha passamos Usei o pneu 225 4517 Porque eu não estou com muito pneu e o único pneu que eu trouxe é os 225 Então agora, pelo que me falaram, parece que eu vou andar, eu não sei se é o Peterson Que é meu aluno, que foi o piloto que eu disputei a final dos períodos de Brasil no ano passado Que também está de pneuzão 255, carro turbo, carro oficial, ou se é algum outro competidor, porém com mais experiência Então, já pensando em ter os pneus, já pedi para instalar esses pneus que o Bueno me emprestou Bueno pai, bueno pai, bueno filho, muito obrigado, eles trouxeram um pneu a mais, então eles me emprestaram esse pneuzinho que é 235, 235, 4518 Então a gente subiu de polegada, colocamos uma roda maior, infelizmente eu não trouxe as rodas da rodeira, porque eu estava andando de 17 O Eric Metz me emprestou essas rodas, então eu vou usar aro 18 para competir com os pilotos que estiverem municiados Não estamos igual a eles, até porque se eu colocar um 255 aqui eu acho que o carro não vai fazer drift Porque é um Z original, mas vamos fazer o que a gente pode né, bora acelerar firme e tentar surf Vamos que vamos ver qual é a próxima chave e vamos alinhar É isso aí galera, bora lhe falar com o Peterson, porque mais uma vez, vou disputar com ele Pra quem não sabe porque é do outro canal, o Peterson já foi um dos nossos alunos Competi com ele na final do campeonato do períodos de Brasil, e agora mais uma vez E aí, de novo? De novo, a revanche né? Ah, igual assim meu, meu, você é da hora demais esse rolê hein, você é da hora É da hora demais, e o carrinho do pé está muito bem montado, gente, dá uma olhada na qualidade e no bom gosto que está esse carro Beleza? 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 É que não tem como, né rapaziada? Muita emoção, isso é louco, fumaceira na cara, bagulho é louco. Muita emoção, isso 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 é louco. Muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. E aí Muita emoção. 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 Foi incrível, gente. Foi incrível. Foi incrível. Boa, mano. O Palitão me custou essa tentativa de vitória, viu? Ele estragou sincronizado um tempo atrás. Ah, Palitão. Toda vez que eu venho, eu venho, espere e ponho. Aí lá, hein? Espere e ponho. Aí tava na agonia, né? O time indo embora, eu fui botar três e o bagulho não entrou. Eu vi. Aí você... E ainda que não perdeu tanto. A gente que correu com muito menos cavalo, a saída do gate era a nossa chance de vitória. Exato. Se a gente não colasse na galera e entrasse embutinado aqui atrás, igual você fez com todo mundo, esquece. No miolo não tinha o que fazer. Pô, mas a terceirinha deixou saudade aí e não deu a chance da gente estar próximo. Nada bom, Palito. Te amo. Nada mudou, tá ligado? Mas agora tem que arrumar três, né? Porque se tiver outra competição, andar com o carro e a três me dificultar e aí... Aí vai virar pro coração. Vou ter que deserdar pra ele. Deserdar aí, moleque. Não tô brincando, galera, mas a competição foi massa demais, demais mesmo. Tô feliz pra caramba. Andar com o Shima, como eu disse pra vocês, é, mano, mais uma das metas realizadas, porque é um cara que desde o começo do Drift andava e eu admirava muito. Enfim, ficou um tempo parado e eu continuo evoluindo e hoje a gente se uniu e andou junto e foi muito massa. Mas é uma pena que essa vez não temos, né? Vocês vão ver, mas foi legal pra caralho. Todo mundo vibrou ali na... Toda a galera, os produtos, todos vibrados. E... Pra mim é até emocionante falar uma coisa dessa, porque dois meus amigos do Japão, meu amigo desde... Começou? Desde que começou, pequenininho. Nasceu aqui? Nasceu aqui. Mas, hoje tem que ter um campeão. Campeão de hoje? Campeão de hoje é... Este time, geralmente, é o cara que ganha, né? A gente não vai considerar o cara que ganha, não pelo piloto que ele é Ele é fracassado há muitos anos Além da pilotagem que a pessoa faz, o material que ela tem na mão pra fazer isso E hoje o Drift King da nossa primeira etapa é o Diego Rigo Valeu! Eu ia dizer, decidiu e não decidiu É o Diego Tropão! Bateu, seguiu o cone e veio aí Onde ele saiu? É, onde ele saiu Você viu o cone? Eu filmei, eu acho Fiquei com a parapresa Bateu e subiu Bateu e subiu Subiu 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 e subiu